olá pessoal vamos dar né estamos aí na aula número 6 continuando falando de autocad esse vídeo vai ser mais curto que o do que o número 5 a gente estendeu muito mas só para lembrar e curta nossa página no facebook LB Drone escreva nosso canal só vim aqui escrever nosso canal curta os nossos vídeos o último vídeo que a gente postou que é o número 4 a gente já colocou estamos incluindo o número 5 agora vamos gravar o número 6 bastante vídeo do agronegócio palestra multifuncional temos uma gama de vídeos aí no nosso canal então aproveite e assista eles curte e se inscreva dá seu like aí se você vir nessa aba você vai ver que tem nossa página foco também são imagens aéreas né vídeos filmagem eu gosto muito dessa dessa área e também agricultura de precisão tudo também parte alguns projetos de autocad que a gente já conversou discutiu e agora vamos para a aula número 6 então voltamos a nossa o nosso foco principal autocad nós vamos aula 1, 2, 3 e 4 e a 5 nós falamos desses itens aqui que eu tô passando o mouse aqui ó e viemos até aqui beleza pessoal sem perda de tempo vou abrir aqui até o projeto deixa eu ver se eu encontra aqui fácil da aula 5 a gente vai colocar aqui o projeto da aula 5 só para vocês a gente aproveitar o que a gente já feito da aula 5 quem não assistiu aula 5 aí é extremamente importante você assistir aula 5 tá ela foi uma aula muito bem completa um pouquinho longa mas muito bem completa para quem está iniciando no card dizer vocês todas essas aulas são para iniciante mesmo a gente está ensinando do zero aí no passo a passo então aqui eu quero dizer para vocês aqui vamos falar agora específico até aqui gente até aqui até aqui ó deixa eu ver se dá para a gente estender aqui eu acredito que essa barra aqui não vai dar para para estender agora essa modifica aqui não vamos só falar dessas aqui beleza mover até escrito que move mover né então se você vir aqui ó passar o mouse aqui você vai ver que automaticamente deixa eu só desselecionar já vai te dar um desenho o que que o que que essa ferramenta vai fazer cara o cad ele é ele é ele é ele se você prestar atenção nos itens você vai ver que ele te encaminha se eu der um comando m que a gente falou em outras aulas comandos às vezes facilita muito ó o computador está processando ele tá bem pesado tá mas ó se eu pegar ali você pode ver que embaixo escrito mover a mesma coisa de eu vim aqui digitar o m ele também vai vai dar esse comando e vai fazer isso aí mas vamos por ali para vocês então vamos ver se eu der enter ó é isso ó estou movendo tudo entendeu pessoal ó mover quer dizer o quê mover tudo daqui para cá beleza então é isso cópia eu uso muitos aqui eu quero fazer uma cópia não é ctrl c tá pessoal ctrl c é uma cópia mas aqui uma cópia que você vim aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó você vai fazer uma cópia várias cópia várias cópia assar é muito legal uso muito comandos eu quero fazer desse quadrado se eu vim aqui para daตq ó ó ó ó ó ó ó 大 ação vaijar childcare várias cópias, se eu vim do círculo, só de um enter ele é só no último comando que eu usei, beleza? Entendido? Ok pessoal, vamos rotacionar, se você passar o mouse já vai estar bem ilustrado, vamos falar que aqui, deixa eu mostrar, está vendo, vou dar um zoom aqui só para vocês, senão você pode digitar também em ângulo, mas olha, rotação, o P.E. que a gente já falou também em outros comandos, só para vocês, onde eu acho esse comando, só ver que eu estou com o AutoCAD aqui, rotacionar, isso é muito top, então não tem segredo o negócio aqui não, só vim aqui, ó, você ajusta seu desenho aonde você quer, vou fazer uma cópia aqui, a gente salva como essa aula, só para, ó, beleza, tem erro, não tem erro, é a escala, olha aqui ó, escala, essa é muito usada, gente, aqui tem, vamos só para simplificar, eu quero aumentar esse desenho, ó, aqui, seleciona, enter, eu quero aumentar esse desenho 20%, então vai ser 1.20, quer dizer, 1.20, 1.20, o meu que não está jogando, deixa eu fazer isso aqui, clicar aqui ele aumenta, 1.20, olha lá, viu, ó, vamos pôr aqui, 50% maior, vai ser 1.50, viu, pessoal, e isso aqui não serve só para isso, é para esse cara dar o desenho que a gente vai pôr em uma aula específica, beleza, é, agora chegou outra hora e muito importante, vou criar umas linhas aqui só para, para vocês, só para vocês é, vamos lá, vamos lá, trim, trim stand, beleza, olha lá, primeiro trim, o que é trim? eu quero cortar tudo que está aqui fora, olha, ó, 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 ah, Leandro, mas eu tenho que um por um, se eu digitar F, ele vai traçar uma linha, ó, cortando, ó, F, pronto, é muito top, né, vocês entenderam? eu quero cortar o que está aqui dentro, ó, pronto, gente, não tem segredo, stand, o que é o stand? o stand nada mais é, ó, eu quero estender, selecionar aqui, estender essas linhas até aqui, então, ó, voltar, pessoal, beleza, ok, ou você pode digitar também EX, ó, você vai ver que vai aparecendo a barra, o enter, ó, ó, sem dúvida, não tem segredo, não tem erro, então, ok, beleza, acho que até aqui vocês estão, acho que já é um, já é um destaque muito grande, o que se usa mais? copia, trim, estende, cortar e estender, acho que isso é o que se mais usa, e usa muito e muito, entendeu? acho que já é um grande passo aí, pessoal, quando nós falamos dessa, especificamente dessa aba, a aula 5 foi essa, a aula 6 é essa, e a aula 7 a gente vai falar disso e disso, a gente vai pra aula 8, codificação de ler e daí pra frente, muito obrigado aí, assista nossas outras aulas passadas, você vai entender alguns princípios aí de configuração e muito grato, acompanha a gente aí no YouTube, na página do Facebook é Libedrone, curta a nossa página, curta o nosso canal, se inscreva nele, e tamo junto, obrigado! Tchau! 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 Obrigado.